A série Street Fighter Alpha foi muito importante para a história de Street Fighter, mas você sabe como que criaram essa série? E qual a importância de Street Fighter Alpha 1, 2 e 3 para a série principal e para a própria Soft House? Pois bem, é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje, vamos contar as origens dos 3 jogos, saber curiosidades dos personagens, qual a importância de cada um deles para a sua época, e tudo isso vai ser agora e muito mais. Então, bora! Dos games para as telas e das telas para os games Quando a Capcom lançou Street Fighter 2 em 1991, não imaginava nem de longe a tamanha repercussão que o jogo iria causar. O título não apenas se tornou um dos games de maior sucesso da história dos arcades, como também o exemplo perfeito de como capitalizar e expandir uma franquia, saindo do universo dos videogames e indo parar no cinema. O tão falado live action com Van Damme, Street Fighter A Última Batalha. Houve também outras produções de anime, que dentre elas, uma especial se destacou, sendo chamada Street Fighter 2 O Filme. A animação que contava as origens daqueles personagens incríveis do game. Um pequeno panorama da personalidade deles e um pouco da história de cada lutador. Nessa animação, uma cena em especial chamou a atenção da Capcom. Quando Ryu tem um flashback, e o vemos na adolescência, treinando com seu amigo Ken. Nessa luta, a dupla está com um visual bem diferente, além da aparência mais jovem. Ken está com o cabelo longo e amarrado com uma fita vermelha, e Ryu está sem a sua faixa clássica. Porém, é exatamente nesse momento, que no meio do treinamento, com um golpe rápido e sem intenção, quem atinge Ryu na testa, e ele começa a sangrar. Preocupado com um amigo, Ken tira a faixa vermelha do seu cabelo, e amarra na testa de Ryu. Vemos então ali, a origem da icônica faixa vermelha. A animação acabou fazendo muito sucesso aqui no Japão, e deu origem em uma série animada, chamada Street Fighter 2 Victory, que no Brasil passava nas manhãs de sábado no SBT. No entanto, Street Fighter 2, ou filme, sobretudo a sua cena da faixa, acabou dando origem a um jogo spin-off da série principal, que se passaria anos antes dos eventos de Street Fighter 2, e seria responsável por apresentar as origens dos personagens, como também trouxe outros lutadores. Foi aí que nasceu a série Street Fighter Zero, ou como é conhecida no ocidente, Street Fighter Alpha. Explorando um novo terreno Street Fighter Alpha foi produzido na CPS2, a placa de arcade mais atual da Capcom naquele instante. O que deu ao jogo um visual bem diferente de Street Fighter 2. Dessa vez, os traços dos personagens e cenários eram mais parecidos com os animes. Estética também presente nos jogos da Capcom lançados naquele período, como Darkstalkers e X-Men Children of the Atom. Tentando dar uma aparência parecida aos personagens já conhecidos, e aos novos personagens, trouxeram um visual mais estilizado. Cronologicamente falando, Street Fighter Alpha, que saiu em junho de 1995, se passa antes de Street Fighter 2. Porém, depois do primeiro Street Fighter, aquele jogo de 1987. Mantendo os eventos do primeiro game da série, Street Fighter Alpha traz novamente Ryu como protagonista. Onde depois de ter derrotado Sagat no torneio anterior, fica sabendo que seu mestre Gouken foi morto por um sujeito chamado Akuma. A partir daí, Ryu sai pelo mundo confrontando vários adversários, até achar esse tal de Akuma. E é nessa dinâmica que funciona o jogo, com Ryu enfrentando vários lutadores em várias partes do mundo, buscando informações do assassino de seu mestre. Dois personagens retornam do primeiro Street Fighter. Além, é claro, de Ryu, Ken e Sagat. Eles eram Adon, que está em busca de derrotar Sagat e Ryu, e assim provar que é o melhor lutador de Muay Thai do mundo. O outro é Bird, um punk que nesse jogo mudou completamente o visual, e deixou de ser um lutador de Wastler, para virar um bandido de rua, e começou a trabalhar para Shadalu, organização criminosa comandada por Bison. O Crossover Esperado O Beat'em Up Final Fight quase foi um Street Fighter também. História que eu já contei aqui no canal. Porém, as coisas mudaram, e o jogo se tornou uma outra série de jogos. E os personagens de Final Fight fazem parte do mesmo universo de Street Fighter. Tanto que eles apareceriam em jogos futuros. E Street Fighter Alpha foi o primeiro a trazer logo dois personagens dessa outra franquia da Capcom. O primeiro deles foi Guy, um dos três protagonistas do primeiro Final Fight, onde vários daqueles movimentos que víamos no jogo de briga de rua foram transportados para o jogo de luta. O outro foi Sodom, um dos chefes mais marcantes de Final Fight, que faz parte da gangue Mad Gear, que ele está tentando trazer de volta. Outros personagens que já tinham sido citados em Street Fighter 2, aparecem em Street Fighter Alpha. Um dos mais marcantes é Charlie, ou Nash como é conhecido aqui no Japão. Ele era um militar da aeronáutica, que se infiltrou nessa competição, para investigar a respeito da Shadalu. Inclusive, ele ficou muito amigo de Gilly, que na época era um novato das Forças Armadas, e aprendeu com o Charlie várias de suas técnicas, conseguindo, por exemplo, soltar o Sonic Boom, apenas com uma mão e mais rápido, enquanto o Gilly precisava das duas mãos, e era um pouco mais lento. Outra personagem inesquecível é Rose, uma cigana que possui poderes psíquicos, assim como o Bison, da qual ela está atrás. Ela tem um dos visuais mais inusitados das personagens femininas da série. Outro lutador engraçado, e querido também, que surgiu na série Alpha, foi Dan Hibiki, um sujeito desengonçado, que não conseguiu terminar o seu treinamento, porque o seu mestre foi morto por Sagat. E por isso ele está no jogo para se vingar. Ainda que não tenha a mínima chance. Porém, a grande sacada por trás de Dan, é que ele é uma paródia de dois personagens de Art of Fighting, da rival SNK, Robert Garcia e Ryo Sakazaki. Dan tem o mesmo visual, chamadas de lutas engraçadas, e golpes desengonçados, que tentam imitar os dois. Mas não se preocupe não, que a SNK levou tudo numa boa. Dentre todas as adições de personagens, a presença de Akuma, era uma das melhores. Seria como se mesclassem Ryu e Ken, adicionassem novos golpes, e deixasse ele ainda mais rápido. Isso sem falar na sua aparência brutal, que trazia um aspecto meio demoníaco, e ostentava uma imponência. Ainda mais quando ele solta um especial secreto, o Shun Goku Satsu, onde a tela fica toda preta, e não vemos nada além dos sons dos golpes. E quando a tela volta ao normal, só vemos o adversário caído no chão. Aquilo era sensacional. Inovações Um dos maiores diferenciais de Street Fighter Alpha, para os demais jogos da série, é que não existe apenas um chefe fixo. Como também, cada personagem, enfrenta uma lista específica de lutadores, que outros não enfrentariam. Isso acontece porque o jogo, tenta contar uma história particular, para cada lutador. Assim, por exemplo, Ryu terá como chefe final, Akuma. Ken terá como chefe final, Ryu. E Chun-Li terá como chefe final, Bison. E por aí vai. Tudo precisa ser condizente, com a história do personagem. Essas histórias, eram contadas, através de balões de diálogo. Aconteceu também, uma reestruturação, na jogabilidade. Street Fighter Alpha, possuía um gameplay, muito mais fluido, e fácil de dominar. Assim como adicionava, diversas outras particularidades, mais técnicas. Que dentro do cenário competitivo, acrescentou diversas estratégias. Mecânicas, como esquiva de rolagem, para trás do inimigo. A defesa aérea em movimento. E o counter, para defender ataques dos adversários, com barras de especial. Todas essas ideias, eram novas. E deram outra dinâmica, aos jogos de luta. Também havia uma opção especial, chamada Dramatic Battle. que possibilitava o jogador, se juntar a outro, para enfrentar Bison. Uma clara referência, ao filme animado. E falando dos especiais, o jogo adicionou, três barras de energia, para poder executá-los. Onde as três, podiam ser utilizadas, de uma vez só. Com o comando, meia lua, apertando três botões de soco. Ou meia lua para trás, com três botões de chute. Dependendo dos comandos, de cada personagem. O único porém do jogo, era o tamanho do dano, causado por alguns golpes. Principalmente os especiais. Esse, porém, foi o principal empurrão, para acontecer uma continuação, que saiu um ano depois. O melhor Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha 2, veio para melhorar, e refinar todos os conceitos, do primeiro Street Fighter Alpha. Além de adicionar mais personagens, o jogo corrigiu o enorme dano, causado por alguns golpes. E também balanceou, toda a lista de lutadores. Deixando as coisas, um pouco mais justas. Graficamente, também evoluiu. Parecendo mais polido, e detalhado. Com cenários, mais amplos, e sprites, mais definidos. Uma das mecânicas, mais legais, que a Capcom adicionou, foi o Custom Combo. Onde você ativava, apertando dois botões de soco, e um de chute. E com isso, seu personagem, ficava mais rápido, e possibilitava, dar golpes seguidamente. Como se fosse, parte de um combo. Dependendo do modo, que você fizesse, o Custom Combo, poderia tirar danos enormes. Ou simplesmente, perder a barra de energia, que ativava, uma contagem de segundos. Em relação aos personagens, todos aqueles, do jogo anterior, voltaram para o segundo. Com diferença, de que os lutadores secretos, agora estão liberados. Como a Kuma, que já aparece na tela principal. Só que o mais curioso, nessa volta de todos os personagens, para Street Fighter Alpha 2, é que em tese, era uma continuação. Mas os personagens, que morreram no primeiro Street Fighter Alpha, voltaram para esse novo jogo. Como se nada tivesse acontecido. Caso de Rose e Charlie. O que rolou na época, é que a Capcom simplesmente, falou para o público, ignorar os eventos, que aconteceram em Street Fighter Alpha 1. E o que estava valendo, eram os eventos, de Street Fighter Alpha 2. Só que bizarramente, alguns dos acontecimentos, finais de Street Fighter Alpha, acabaram sendo importantes, para Street Fighter Alpha 2. É, eu sei que é meio zoado. Mas a gente releva né? Principalmente porque é Street Fighter. As caras novos. De personagem novo, veio Geng. Um velho assassino chinês, que retornou do primeiro Street Fighter. Capaz de executar, dois estilos de artes marciais, que selecionamos no meio da luta. Tivemos também, a chegada de mais um personagem, de Final Fight. Novamente um chefe. Rolento. Assim como Sodom, ele queria reerguer, a Mad Gear. Rolento queria montar um exército, para construir a sua própria república. Ele é um personagem, extremamente rápido, e bem interessante de se jogar. Agora, personagem novo, de verdade, foi a Sakura. Uma colegial, que sempre foi fã de Ryu, e que vive correndo atrás dele. Ela surge nesse jogo, como uma espécie de luta especial, que enfrentamos como se fosse um desafio. O jogo também trouxe personagens secretos, para serem enfrentados, como Shin Akuma, uma versão muito mais apelona, e forte, que o Akuma normal. Para enfrentá-lo, é preciso fazer uma série de resultados, como vitórias de Perfect, e também não perder nenhum round. Porém, quem estiver apto para isso, vai enfrentar uma das versões, mais legais de Akuma. Aliás, Akuma também era possível escolher, através de um código. A versão Evil Ryu, onde além de mudar de roupa, ficando com um kimono preto, esse Ryu do mal, também podia executar os golpes de Akuma, como Shun Goku Satsu. Essa técnica é despertada, através de algo que nasceu com Ryu, chamado Satsu Inohado, que é uma força maligna, que apareceu dentro dele apenas uma vez, na luta contra Sagat. Ryu estava perdendo, e essa força aflorou, disparando um poderoso Shoryuken, abrindo assim o peito de Sagat. Essa é exatamente a técnica, utilizada por Akuma, que tem o perigo de possuir o corpo do usuário. Aliás, foi com essa técnica, que Akuma matou o mestre de Ryu, e Ken. Street Fighter Alpha 2, melhorou tudo em relação a Street Fighter Alpha, e acrescentou várias novidades. O jogo foi um sucesso, respondendo todas as dúvidas, sobre a origem dos lutadores, e fez todo mundo ficar no hype, aguardando o que seria o tão sonhado Street Fighter 3. Mas aí aconteceu. A última aparição Street Fighter 3, não teve o retorno financeiro, que a Capcom imaginava. Mesmo com um investimento pesado, o jogo não conseguiu se recuperar. Por isso, em 1998, a Soft House, pegou todo mundo de surpresa, com o anúncio de Street Fighter Alpha 3. Um jogo que tinha uma proposta diferente, assumidamente voltada, para o público que participava, do cenário competitivo. Ou seja, os torneios espalhados pelo mundo afora. Isso fica evidente, logo na escolha dos personagens. Em Street Fighter Alpha 3, existem três opções de escolhas, no estilo de luta dos personagens. Com o estilo A, seguindo o mesmo molde, dos dois primeiros Street Fighter Alpha. O estilo X, pegando o mesmo estilo de especiais, do Super Street Fighter 2 Turbo. E o estilo V, tomando como margem, a ideia do Custom Combo, que apareceu no jogo Street Fighter Alpha 2. Essas adições, trouxeram várias estratégias de gameplay, às disputas dos Pro Players. Com vários jogadores, criando estilos próprios, e bolando sua própria estratégia. Isso porque, cada estilo principal escolhido, mudava também a jogabilidade, e os danos dos golpes. Tanto nos recebidos, quanto nos aplicados. Fato que acabou assustando um pouco, os jogadores mais casuais. Por outro lado, Street Fighter Alpha 3, é o jogo que mais tem personagens da trilogia. E, principalmente, lutadores que ainda não haviam aparecido na série Alpha. A começar por quatro personagens, que vieram de Street Fighter 2. Blanca, Balrog, Vega, e E-Ronda. Porém, não foi só as figuras clássicas, que o Street Fighter Alpha 3 trouxe. Pois o jogo adicionou quatro personagens à franquia. A riquinha Karim, a lutadora Jill Wessler e Musa, Rainbow Mika, e uma nova versão da origem de Kemi, onde vemos a história das Dolls. As meninas que são usadas por Bison, para o exército de assassinas da Shadalu. E, por fim, a dupla Julie e June, que temos que enfrentá-las juntas. E falando de personagens, a versão que saiu para os consoles caseiros, Playstation 1, e Sega Saturn de Street Fighter Alpha 3, ganhou mais quatro personagens. Fei Long, DJ, Thunderhawk, e Gilly. Além de novos modos de jogo. Street Fighter Alpha 3 é um bom jogo, mesmo sendo feito às pressas. Já que Street Fighter 3, o principal jogo da franquia, estava indo mal das pernas. Porém, a Capcom deve ter errado, justamente, naquilo que fez Street Fighter, ser uma série de jogos tão famosa. O espaço para que qualquer tipo de jogador, tivesse acesso. E não apenas o público competitivo. Mas, mesmo assim, Street Fighter Alpha 3, é um deleite para qualquer fã da série. Já que contempla, basicamente, todos os personagens que apareceram até então. E apresenta os melhores gráficos lançados, para a placa CPS 2. Aliás, esse foi um dos últimos jogos, que foram produzidos nessa placa. Mas, eu quero saber de você, qual a sua história com a série Alpha? Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu, diz aí nos comentários, qual o seu jogo preferido? Street Fighter Alpha 1, 2 ou 3? Ah, e não se esquece, me segue no Twitter e no Instagram, arroba VitoriSui. No Twitter, a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram, eu posto foto de itens, que eu ainda não mostrei aqui. E tem mais uma coisa, se inscreve no meu canal Japão do Avesso. Eu estava postando muita coisa no Instagram, sobre a minha vida aqui no Japão. Só que era conteúdo bem rapidinho. E como você pediu, e queria saber mais sobre essas coisas, sobre o meu cotidiano, eu resolvi postar tudo nesse canal. Mais editado, e abordando um pouco mais os temas. Então, se inscreve lá. O nome do canal é Japão do Avesso. Está nos cards, na descrição, e no primeiro comentário fixado. Eu sou o Isui, Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.